Olá, senhores, boa tarde a todos que estão presentes nessa live. Eu sou o professor Gilvan, essa é a aula para o segundo ano de filosofia, segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre o mito, mito como conceito filosófico, e nós vamos discutir um pouquinho sobre as perspectivas e sobre as definições possíveis para aquilo que a gente chama de mito. Eu vou abrir o chat para vocês colocarem o nome, o número e a série, quem souber o número, e aí depois eu vou fechar para a gente poder se organizar, depois eu abro para vocês fazerem as suas perguntas, tá bom? Espero que todos estejam bem, que vocês estejam todos seguros na medida do possível, e que aos poucos tudo vá de acordo com aquilo que está esperando. Estou adicionando algumas pessoas aqui ainda, mas vocês podem colocar aí o nome, o número, a série, para não ficar com falta, tá bom? Enquanto isso, eu vou colocar para apresentar aqui os nossos slides, os nossos belíssimos slides, diga-se, de passagem, porque o professor é um perito na arte do slide. Espero que vocês estejam vendo, vou fechar aqui algumas abas, porque a internet está um pouquinho lenta, mas vamos lá. Vocês estão conseguindo colocar o nome? Tudo ok? Tudo ok? Então vamos lá, senhores. Hoje nós vamos falar sobre a perspectiva do mito. Essa aula é uma aula complementar, tá? Não é uma aula inaugural, não é uma aula inédita, porque em alguma medida, nós já a tratamos presencialmente no início do ano passado, e presencialmente nesse início de ano também, quando o ano passado, quando nós fizemos aquilo que a gente vai chamar de uma introdução, e esse ano, né, fazendo aquilo que a gente vai chamar de uma revisão, dado que as condições da educação estão bastante complexas, uma vez que está acontecendo tudo pelo EAD, né, E o EAD, eu costumo chamar de ensino não presencial, é o ensino da não presença. Mas, né, como é aquilo que nós temos, vamos utilizar aquilo que nos foi dado. Como vocês podem ver, estou gravando da escola, mais uma vez, né, que é o laboratório de química, Então, na minha retaguarda aqui tem balança, tem os instrumentos, né, concernentes a um laboratório de química, à minha frente também, e aqui é um lugar mais tranquilo, então eu resolvi fazer a nossa live aqui hoje. Com relação à última aula dos senhores, que foi uma aula sobre o Parmênides, né, uma aula extremamente difícil, pelo que eu percebi, Alguns formulários que vocês me mandaram ficaram muito interessantes, assim, algumas respostas bastante coerentes, outras nem tanto, né, Algumas vieram diretamente do Google, né, umas inclusive do Braille. É importante que vocês entendam que o professor está lendo as atividades, está analisando, né, Então, eu prefiro que vocês façam com dificuldade do que vocês façam bem copiando da internet. Então, é importante pesquisar na internet sem copiar da internet. Às vezes você pode pegar ali um conteúdo que você achou na internet, Não do Braille, né, mas de um site mais confiável, E pegar esse conteúdo e, de certa forma, parafrasear esse conteúdo com as suas próprias palavras, Porque enquanto você faz isso, você assimila, ainda que de maneira superficial, os conceitos. Então, tomei bastante cuidado quando vocês forem utilizar o Braille, Porque o Braille não é confiável, tá? Muitas respostas que eu bati o olho lá, eu senti até um pouco de vergonha. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do mito, né? Essa aula, ela é uma aula complementar, como eu disse para vocês. E a primeira coisa que vocês devem anotar no caderno de vocês aí, É que o mito não é, em absoluto, se vocês estiverem vendo a minha tela, uma mentira, tá? Então, a primeira coisa, caiu lá no Enem, Dê uma definição de mito. Nós hoje vamos falar de algumas, mas a primeira coisa que vocês precisam pensar, Quando vocês estão pensando no mito, É que existe uma concepção do mito que está muito atrelada à nossa noção de senso comum. E o nosso senso comum, como vocês bem sabem, Ele é forjado, em boa parte, pela cultura popular, Em boa parte, pela mídia, né? Outrora isso não acontecia, mas uma vez que a mídia surgiu, Ela também passou a determinar o nosso olhar do mundo, É determinado pela religião, é determinado pela arte, Enfim, o senso comum, diferente do que muitas pessoas dizem, Não é somente uma visão superficial da realidade. Ela é também uma visão superficial da realidade, Em boa parte dos casos, Mas o senso comum também é uma visão empírica da realidade. É quando você observa a realidade, E a partir dessa observação você tira uma conclusão, Que nem sempre é uma conclusão científica, Que nem sempre é uma conclusão conceitual, Às vezes é, às vezes não é. E o senso comum, no sentido mais marxista, digamos assim, Ele nos dá a condição, muitas vezes, De termos uma visão deturpada da coisa. Então, o senso comum não é sempre um olhar alienado da realidade, Mas em alguns casos é. E quando a gente ouve a palavra mito, Por causa dessa influência externa, sobretudo, Uma das concepções que a gente precisa tomar cuidado, É a oposição entre mito e verdade. Então, por exemplo, Vocês vão encontrar normalmente, Na televisão, Lá nos programas do Fantástico, Vocês vão encontrar em outros lugares, Aquela ideia de que... Quem chegou atrasado pode colocar o nome aí, tá bom? Aquela ideia de que... Mito ou realidade? Verdadeiro ou falso? Como se o mito, em si, Ele fosse uma mentira bem contada, Como se ele fosse uma mentira histórica, digamos assim. Então, existe uma certa oposição, Que é uma oposição falsa, Entre mito e realidade. Quando, na verdade, Até a nossa própria noção de realidade, Ou seja, aquela noção que nós tomamos como verdadeira, Também é passível de questionamento. Então, a gente opor mito e realidade, Sem pressupor, Que a nossa compreensão da realidade, Também pode ser enganosa, É um erro, É uma falácia. Então, primeiro, A percepção da realidade, Nem sempre é uma percepção verdadeira, E o mito, Nem sempre conta uma história falsa. Então, Uma das primeiras coisas, Que vocês precisam anotar no caderno de vocês, É que o mito está longe de ser uma mentira. Se o mito não é uma mentira, Então, o que é o mito? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Qual é a concepção de mito que nos cairia bem? Antes, porém, De explicar para vocês a concepção de mito, Eu vou recorrer, De cabeça, Aqui de memória, Depois eu coloco no formulário, Recorte textual, Porque eu estou sem o livro, infelizmente, Há uma história com E, Uma história contada por um grande filósofo brasileiro, Chamado Rubem Alves. Algumas salas, A gente leu isso em algumas salas, No ano passado. Então, pode ser que a história não seja nova para todo mundo. Mas, diz-se que numa aldeia distante, Os homens estavam seguindo a sua rotina, Cumprindo o seu dia a dia. As mulheres trabalhavam na cozinha, Trabalhavam na caça, Preparando a caça, Os homens estavam organizando estruturalmente a tribo, Porque nas tribos o trabalho é muito bem definido, As mulheres fazem algumas coisas, Os homens fazem outras. E essa divisão social do trabalho, Ela é uma divisão que o Emelie Durkheim, O sociólogo, vai chamar de divisão social, A partir de uma solidariedade mecânica. Então, cada um tem uma função determinada ali, Desde quando nasce. E aí, numa tribo antiga, As mulheres cumpriam as suas funções, Os homens também cumpriam as suas funções, Quando ao longe, Essa história eu já contei para alguns de vocês, Mas vale ressaltar, Porque a ideia que a gente vai tratar aqui é importante. Então, quando ao longe, Aparece um corpo boiando, Sendo trazido pelo rio. No primeiro momento, Eles não sabem muito bem se é um tronco, Se é uma pessoa, O que que vem, O que que a água traz, Eles estão ali à beira do rio. E aí, enquanto eles estão ali, Deixa eu adicionar mais uma pessoa aqui. Então, enquanto a água está trazendo, Eles param para observar ali na beira daquele rio, E eles veem que é um corpo. Os homens recolhem aquele corpo, Porque era de bom tom enterrar o corpo Que estava sendo trazido pela água, Segundo Rubem Alves. E aí, as mulheres começam a dar tratativa daquele corpo. Os homens começam a preparar a cova, Enquanto as mulheres começam a dar tratativa daquele corpo. Arrumar toda a indumentária, Caprichar ali, fazer uma preparação para o enterro. E enquanto essas mulheres preparam aquele corpo, Elas começam a conjecturar Acerca de quem tinha sido aquele sujeito. E algumas mulheres dizem, Pelo porte físico, Talvez ele tenha sido um guerreiro. Outras mulheres, ao observar O porte físico do sujeito, Diziam, ele é tão alto, Pode ser que ele tenha sido também um amante, Um grande conquistador, um galanteador. Os homens achavam que ele tinha sido um soldado. E à medida em que eles iam preparando o corpo, E à medida em que os homens iam preparando A cova para enterrar aquele corpo morto, Começou-se a surgir histórias A partir das conjecturas Acerca daquele corpo Que eles não sabiam de onde tinha vindo Ou quem era. Eles tinham ali diante de si Um corpo morto E começaram a conjecturar, Criar histórias acerca desse corpo. Enterrou-se o corpo ali E a partir desse enterro, Algumas histórias começaram a ser contadas. Então, todas as vezes em que chegava, Se aproximava essa data Em que o corpo apareceu, As pessoas contavam histórias, né? Elas falavam um pouquinho ali Sobre o que havia acontecido. Que um guerreiro tinha sido trazido Pelas águas do rio, né? Em oferta. Os homens diziam que um soldado Bravo e valente Tinha sido trazido pelas águas do rio. Outros homens diziam que um criminoso Tinha sido morto E trazido pelas águas do rio. Mas, independentemente De quais fossem as conjecturas, O que é importante que vocês entendam É que todas as narrativas Criadas acerca desse personagem Não eram verdadeiras. Mas, elas também não eram mentirosas. Por que elas não eram mentirosas? Porque não havia uma verdade Que seria ocultada. Quando seria mentira? Se eles soubessem qual era a verdade E se eles a ocultassem Contando uma outra história. Como eles não tinham outra história Para contar, Eles contavam uma história Baseada na própria vivência. Então, quando algumas mulheres O viam como amante, Essas mulheres tinham Uma certa perspectiva do mundo. Quando alguns homens O viam como um soldado, Esses homens tinham, né? Obviamente, Uma certa perspectiva do mundo. E isso, senhores, É válido Para se pensar no mito. Por quê? Porque o mito, Ele está longe de ser uma mentira, Mas ele também não é uma verdade No sentido que nós tomamos A verdade hoje em dia. E qual é o sentido Que nós tomamos a verdade hoje em dia? Hoje em dia, Quando nós pensamos na verdade, Nós pensamos naquilo Que a gente vai chamar De verdade científica. Então, quando eu quero saber Se algo é de fato verdadeiro, Eu submeto essa coisa Às regras do método científico. Então, eu quero saber Se uma vacina funciona. Eu vou submeter essa vacina Aos testes científicos Que cabem a uma vacina. Eu vou saber Se o motor de um carro Tem a quantidade de cavalos Que o fabricante promete. Eu vou submeter esse motor de carro A um teste Que garanta que isso aconteça. E aí, é interessante Que vocês entendam, senhores, Que não há a possibilidade De perceber a realidade Sem essa noção de método científico. Só que, qual é a questão Que está por detrás disso? Que à medida que nós vamos Vivenciando essa realidade, Nós estamos nessa era Pós-científica, digamos assim, Há mais de 500 anos. Então, nós já nascemos Numa era Em que a ciência Estava desenvolvida. Então, é natural Que nós olhemos Para a realidade A partir dessa percepção De mundo. Se a ciência Já estava desenvolvida, Então, nós, é claro, Vamos analisar todas as coisas A partir desse olhar. E aí, talvez você esteja pensando Ah, professor, Mas eu não sou um cientista. Infelizmente, nós ainda Não somos cientistas, professores. Tudo bem, não tem problema Que você não seja um cientista. Mas qual que é a questão Que está em jogo? A questão que está em jogo É a seguinte, Você sendo ou não um cientista, Você tem um olhar De uma sociedade Cuja perspectiva de verdade É a perspectiva da ciência. Então, todas as vezes Em que você vai analisar Se algo é verdadeiro ou falso, Você analisa Sob essa perspectiva Da dissecação, do teste, Da falsificação. E aí, quando você ouve A história de um mito, Você pensa o seguinte Ah, isso aqui não pode ser verdade. Obviamente, se você estiver pensando Numa verdade científica, Mito nenhum é verdadeiro. Só que os mitos, Eles estão para além Dessa noção de verdadeiro ou falso Que a ciência nos proporciona. O mito, ele não é não só Uma narrativa, né? Uma narrativa bastante complexa, Geralmente anônima, né? De povos, Narrativas históricas Bastante complexas, Como também é Um sinal psicológico do tempo. Então, cada tempo, Cada época, Em cada lugar, Tem os seus próprios mitos. O que vocês precisam entender Acerca desses mitos É o seguinte, Que independentemente De cada época Ter os seus mitos próprios, As suas fábulas próprias, Todos esses mitos São, de algum modo, Atravessados por realidades Que, se são particulares Por um lado, São universais por outro. Professor, O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para vocês Que, embora os mitos Costumem ser diferentes Uns dos outros, Eles têm elementos Em si mesmos Que são universalizantes. Dito de outro modo, Eles têm em si Elementos que todos os mitos têm, Independentemente de quais sejam. Aí você deve estar pensando, Ah, professor, Mas cada mito Conta uma história, Como você falou. Ah, isso é verdade. Mas essa mitologia, Ela é estruturada Por um modo de pensar. Tem um pensador chamado Cao Jung, Que ele tem um conceito Chamado inconsciente coletivo. Que, explicado de maneira Grosso modo aqui, Seria mais ou menos o seguinte. Independentemente da relação Que as pessoas têm Umas com as outras, Temporalmente, Espacialmente, Elas tendem a desenvolver Pensamentos parecidos. Então, por exemplo, Um lugar afastado do Brasil, Uma cidade afastada do Brasil, E uma cidade afastada na França. Pode acontecer De esses grupos Territoriais Terem ideias parecidas, Sem nunca terem se comunicado, Sem nunca terem trocado Nenhum tipo de conversa, Nenhum tipo de discussão. Isso ser uma consequência De uma espécie de inconsciente Coletivo profundo. Que seria uma espécie De consciência humana Alargada. Então, quando vocês pensarem Numa noção de mito, Pense que o mito Ele não é uma mentira, Como diz o senso comum. Ele não é uma verdade, Como pensa-se a ciência. Ele é uma narrativa. Então, a descrição, A definição melhor Para o mito é O mito é uma narrativa. Quando você quiser entender Ou quando você quiser responder De maneira conceitual E filosófica O que é um mito, Você pode dizer Que é uma narrativa Dotada de sentido Cuja origem Normalmente desconhecida. Então, lembra que eu falei Para vocês Ah, o Platão Ele tem lá O mito da caverna. Por que é errado Chamar o mito da caverna De mito? Porque a gente sabe Quem é o autor. Se a gente sabe Quem é o autor Então, a gente não tem Diante de nós Conceitualmente O mito. A gente tem o que? Uma alegoria, Uma metáfora. Então, no caso Da caverna do Platão O correto seria Como eu já disse Em outra aula Chamá-lo de Alegoria da caverna. Só que a gente usa O mito da caverna Porque existe Uma sutileza Na filosofia No que diz respeito À análise. Isso quer dizer O seguinte, senhores Quando eu estou lá Dando aula Para vocês No primeiro ano Eu falo Que é bastante Perigoso Mas que também É necessário Para que vocês Entendam A saída Do período mitológico Para o período filosófico. A gente teve Essa revisão Em sala Nos últimos Começos do ano Em que eu dizia A explicação Da realidade Era uma explicação Geral E ela era dada Por meio dos deuses Por meio da mitologia Por meio da mitologia Nós saímos do mitós E fomos para o logos Isso quer dizer o seguinte Nós saímos de uma realidade Mitológica Religiosa E a partir Dos para-socráticos Nós adentramos A uma perspectiva Mais racional Então a razão Ela assumiu A perspectiva Que era dada Aos mitos E aí vocês precisam Entender Segundo essa lógica Que o mito Ele sempre se fecha Em si mesmo Isso quer dizer o seguinte A mitologia Ela é uma história Que tende a fechar Então Ela traz uma verdade E aí vocês precisam Tomar cuidado Com a palavra verdade aqui Ela revela algo Ela desvela algo No sentido de fechar Então você precisa Acreditar que aquilo é real Tomar aquelas premissas Como verdadeira Para então acreditar E compreender A lógica Daquilo que está sendo dito Eu vou ler para vocês Daqui a pouco Um trechinho Para ficar um pouco Mais claro Isso é a noção do mito Quando você vai Para o período Que a gente vai chamar De período filosófico Ou período do Logos A gente tem Um processo Diferente Que é o seguinte Não é mais os deuses Não é mais os mitos Que explicam a realidade É o homem Tentando compreender A realidade Por meio da observação Aula lá do primeiro ano Aí você sai do mitos E começa E começa Por meio do Logos Observar A physis Começa a observar A matéria E aí Essa é a perspectiva complexa Por que Porque Quando a gente vai analisar Essa saída O professor de filosofia Do ensino médio Ele vai dizer O que eu disse Na aula da revisão Você tem O mito E a filosofia Que é a era do Logos A era da razão O homem vivia Na era do mito Com os pré-socráticos Começa A era da filosofia Os primeiros cientistas Ali Só que o que acontece O que não é dito Normalmente Para o ensino médio Até porque Quem faz o currículo Normalmente Não acredita muito Que vocês Sejam capazes De compreender Coisas complexas Então eles Banalizam o currículo Eles fazem a coisa De modo banal De modo Bastante superficial Porque eles acham Que todas as escolas São iguais E que todos os alunos São iguais Infelizmente Eles não conhecem vocês Se eles conhecessem Eles não fariam isso Mas de maneira Simplificada É basicamente O seguinte Então Uma aula de ensino médio Lá no centro de mídias De São Paulo O professor vai dizer O seguinte para você A gente vivia Na época do mito E aí agora A gente está Com a filosofia A gente adentrou A era da razão Então a filosofia Seria uma passagem Do mito para a razão O que eles não dizem E que é necessário Que vocês entendam Porque o Enem Vai cobrar isso de vocês Que essa passagem Da era mitológica Para a era da razão Ela não só É uma passagem gradual Ela é uma passagem lenta Como ela é uma passagem Que tende a submeter Os elementos interiores À razão presente Isso quer dizer o seguinte Não é que os filósofos Abriram a mão dos mitos Não é que eles Largaram os mitos Para trás Eles começaram Eles começaram A usar a mitologia existente Em boa parte Sobretudo A partir de Sócrates Mas em alguns Pré-socráticos A gente já vê isso A ideia é mais ou menos É a seguinte Eles começaram A analisar Os mitos através da razão Então quando você tem lá Essa passagem Pura e simples Você está cometendo Um erro conceitual Porque os homens Da era filosófica Eles olharam para trás Eles olharam para os mitos Que estavam atrás de si E começaram a julgar Esses mitos Agora não mais Sobre a perspectiva Religiosa e dogmática Mas sobre a perspectiva Racional e sistemática Então eles pensaram o seguinte De que maneira Esses mitos antigos Eles podem nos ajudar A compreender a realidade Na qual nós estamos Percebam, senhores Não é uma ruptura É uma passagem Uma passagem lenta e gradual Com o retrovisor Então vamos olhar os mitos Agora sob outra perspectiva Isso, senhores É importante que vocês entendam Acontece até os dias de hoje Como assim, professor? Até os dias de hoje? Basta a gente olhar Por exemplo, para o Freud Freud não usa lá O complexo de édito Que é um mito antigo Para explicar o fenômeno Entre aspas Da psicologia A ideia de que o filho Enquanto é bebê Ele tende a se apaixonar Pela mãe E vislumbrar o pai Como um adversário O Freud observando a realidade Sobretudo de maneira experimental O Freud é um cara já da ciência De maneira experimental Ele chegou a essa conclusão Em qual mito ele se baseia Para fazer isso? Para usar isso como um símbolo Porque se você conta uma história A partir da ciência Você tende a produzir um discurso Fechado em si mesmo Com uma terminologia mais técnica Se você consegue converter esse discurso Num mito Ou seja, pegar um mito antigo E de alguma forma Tornar ele num símbolo Você consegue abranger o significado E abarcar mais pessoas Então, num certo sentido Quando Freud usa o mito de Édipo Ele está fazendo o quê? Ele está tentando dar Para as pessoas que não estudam lá A psiquiatria A psicologia A psicanálise Uma compreensão de um fenômeno científico Que é Que se torna mais claro À medida em que você ouve a história de um mito Aí eu vou contar para vocês rapidinho a história Depois eu coloco no formulário Mas é só para configurar a aula Eu estou retirando isso Do caderno do Estado do Paraná O professor responsável É o Oswaldo Cardoso Ele conta a narrativa E parafraseia ela aqui Diz-se assim É uma explicação O soberano consulta o oráculo O que era comum na cultura grega antiga O oráculo afirma que seu primogênito Irá desposar a própria mãe E assassinar seu pai O rei Laio Então Laio Manda que eliminem o menino Mas a pessoa encarregada Não cumpre a ordem E envia o menino para um reino distante Onde ele se torna um grande guerreiro e herói Numa de suas andanças Ele encontra um homem arrogante E o mata Chegando ao reino de Jocasta Édipo se apaixona E a desposa Anos mais tarde Édipo descobre Que ele próprio É o personagem da profecia E num gesto de desespero Arranca os próprios olhos E sai a vagar pelo mundo afora A profecia se cumpriu Porque o rei se recusou A matar a criança Percebam, senhores Aqui, no mito de Édipo Uma vida foi salva Uma criança foi salva E a tentativa de salvar essa criança Fez com que a profecia se cumprisse Ou seja, existe uma noção de destino aqui Do qual você não pode escapar E todas as vezes que você tenta escapar do destino Daquilo que as musas determinam no seu destino Você adentra mais profundamente ainda o destino Então, tentar fugir do destino é cumpri-lo Percebam, isso é uma narrativa antiga É um ponto antigo É uma história antiga O Freud pegou essa história E trouxe para os nossos dias Aplicando a razão a ela E esse é o ponto fucral da aula É que vocês entendam que Nos dias atuais Os mitos, eles são usados Por meio da razão A razão submete os mitos Para que os mitos tenham significado outro Que não aquele que havia outrora Por quê? Porque antigamente os mitos As pessoas não chamavam a história de mitologia Então não era a história e a mitologia Era a história Essa distinção entre mito e história Ela vai começar a acontecer de maneira mais sistemática A partir do Platão e do Aristóteles Inclusive, é importante que vocês entendam Que tanto o Platão quanto o Aristóteles Eles foram críticos da ideia do mito Porque eles achavam que o mito Ele revela uma verdade incompleta Uma verdade diminuta Então, o Aristóteles vai dizer o seguinte Que o mito, ele espelha Ele espelha, na verdade Aquilo que poderia ser a realidade Mas ele nunca a descreve Então, os primeiros filósofos Pós-socráticos Os alunos indiretos O direto e o indireto de Sócrates Que são Platão e Aristóteles Eles vão tecer uma crítica ao mito Mas eles não vão abrir mão do mito Essa talvez seja Uma parte importante na coisa toda Que o mito, ele não é descartado O Platão, a gente vai ver um pouco mais pra frente Mas o Platão vai dizer no Górgias Que se uma explicação Ela não é melhor que a explicação do mito Que a gente pode ficar com a explicação do mito Interessante isso, né? Se uma explicação não é melhor Que a explicação que o mito oferece Fiquemos, pois, então Diz Platão Com a explicação que os mitos oferecem É um pouco aquilo que o Nietzsche diz Eu não sei se vocês lembram de uma frase Que o Nietzsche diz Que eu acho belíssima Ele diz assim Não interrompas o meu silêncio Se aquilo que você disser Não for melhor do que o silêncio Não quebre o meu silêncio Se você não tem algo melhor a oferecer Do que o silêncio É mais ou menos o que o Platão faz O Platão está dizendo Se você quer criticar o mito, beleza Mas apresente algo que seja melhor Para descrever do que o mito Daí, o que eu disse Os mitos estarem o tempo inteiro Sendo submetidos à razão Então, o mitós Não é só uma O nascimento da filosofia Não é só uma passagem do mitós Para o logos O nascimento da filosofia Ele é Uma passagem do mitós para o logos E submeter o mitós ao logos também É como se o logos subsumisse o mitós Isso quer dizer o que, professor? Que o logos não só superou o mito Como ele também submeteu o mito Àquilo que ele quer As intenções Dessa própria noção de razão Só uma denda, senhores Para que não fique Puramente conceitual Tem uma concepção histórica Por detrás dessa questão do Platão Que ela é bastante importante Que é o seguinte A Grécia Ela era dividida basicamente Em dois momentos Então você tinha Atenas Que havia outras cidades ali Mas é só para ficar claro Você tinha um ambiente urbano E um ambiente rural Basicamente No ambiente rural Havia algumas famílias aristocratas Que controlavam todo o ambiente rural Das tribos gregas Isso numa Grécia já organizada E aí você tinha Nos centros urbanos A organização daquilo que a gente chama De polis Da cidade Então pela primeira vez Você tinha uma democracia Dividida entre zona rural Área rural E área urbana Normalmente Não havia essa distinção Nas cidades antigas Porque havia uma mistura Nessa divisão social do trabalho Então você tinha Uma certa aristocracia Vivendo na cidade E você tinha Uma certa aristocracia Vivendo no campo É claro que essa aristocracia No campo Ela era menor E ela tinha Ela controlava Basicamente Os escravos Que cumpriam ali Trabalhos braçais E aí Aqui está um ponto importante Para a compreensão Da coisa toda Que é o seguinte Essa aristocracia rural Camponesa Digamos assim Ela se valia dos mitos Então Para os camponeses Para os aristocratas Gregos do campo A mitologia Ela cumpriu Uma função muito importante Qual era? De certo modo Amedrontar Amedrontar Os trabalhadores Fazer com que os trabalhadores Acreditassem Que eles nasceram Para a condição do trabalho Segundo as narrativas Tais quais Eles usavam E os homens da cidade Os homens urbanos Nos quais nós incluímos Sócrates, Platão, Aristóteles E outros filósofos Eles acreditavam Que essa mitologia Ela não dava conta De explicar a realidade Do centro urbano Então havia Historicamente Uma espécie de atrito Entre os aristocratas Do campo E os aristocratas Da cidade Tanto que isso Desagou Eu não vou entrar Nessa questão Mas isso desagou Muitos golpes Golpes de estado Dentro da própria Grécia Por quê? Porque essa noção Filosófica Da busca pela verdade Ela era extremamente Incômoda Para os homens Que controlavam O campo Também Então Percebam Senhores Há muito tempo Isso acontece Há muito tempo Isso acontece Pessoas Se valendo De narrativas Religiosas Narrativas Mitológicas Para de alguma forma Tentar controlar As pessoas Que acreditam E se submetem Mas o que vocês Precisam entender É o seguinte O mito Ele não é criado Para manipular As pessoas Mas ele pode Ser usado Para tal Sob uma perspectiva Social Digamos assim Se a gente quiser Pensar Socialmente No problema A gente pode Dizer o seguinte Muitas vezes Algumas mitologias E aí eu estou abrindo O que eu estou chamando De mitologia É uma coisa mais aberta Algumas vezes Algumas mitologias São usadas Para controle Para controle social Só que essas mitologias Quando elas nasceram Elas não tinham Essa função Elas não cumpriam Esse papel De modo algum Por que elas não cumpriam Esse papel? Primeiro porque a gente Não sabe quem são Os autores dos mitos Os mitos Normalmente são Tradições orais Que são passadas De geração Para geração Inclusive Tenho certeza que Muitos de vocês Aqui sabem Porque vocês Alguns de vocês São cristãos E frequentam A escola dominical E tal Os primeiros livros Que a gente tem Na bíblia Eles eram transmitidos Antes de serem Grafados Antes de serem Escritos Antes de serem Redigidos Oralmente Então Muitas histórias Bíblicas Também eram Contadas De uma pessoa Para outra Professor Diga Lana Você acha Que isso ainda Acontece hoje Em relação Ao mito? Você acha Que ainda Existe influência Do mito Na sociedade Hoje? Sim Bastante Lana Essa é uma Pergunta Inclusive Bastante Complexa Eu vou tentar Explicar ela De maneira Simplificada A gente pode Pensar Por exemplo Naquilo que a gente Chama de mito Aquilo que a gente Dá nome Ah, isso é um mito Isso é uma realidade Aquilo é mito Aquilo não é Quando a gente Dá um Quando a gente Atribui a alguma coisa Um status de mito Seja uma história Seja uma pessoa Antigamente Quando o Rogério Sene jogava As pessoas diziam Que ele era um mito Por que ele era um mito O Rogério Sene Porque ele estava além Dos outros goleiros Que ele era um goleiro Que batia falta Ele era um goleiro Diferenciado Ele estava para além Ele era um ser Atemporal E essa é uma das Características do mito E aí no que diz respeito A ser usado Lana O tempo inteiro Eu preciso De certo modo Criar lendas Ou criar medos Para de certa forma Manter um certo controle Só que esse controle Ele só vai acontecer Se eu encontrar Na sociedade Pessoas dispostas A acreditar E numa sociedade Em desenvolvimento Como a nossa Uma sociedade Em que a escola Cumpre muito mal O seu papel A escola Ao invés de formar Pessoas capazes De pensar E teorizar a realidade A escola forma Quase sempre Mão de obra Gente preparada Para trabalhar Como formiguinha Nunca para pensar É muito mais fácil Fazer com que o sujeito Se submeta a isso E a gente tem Essa concepção mitológica Ela passa por uma noção Religiosa Ela passa por uma noção Também daquilo que a gente Vai chamar de mitos Sociais Tem um autor De um período histórico Do século XX Chamado Adorno Adorno e Rockheimer Dois autores De uma escola Filosófica Chamada Escola de Frankfurt Que eles vão dizer o seguinte O iluminismo O período histórico Do iluminismo Ele foi muito útil Porque ele Ressuscitou a razão Porque a gente teve O período da Idade Média Em que os mitos Voltaram Só que na Idade Média Os mitos voltaram Contra a roupagem Não eram mais mitos gregos Quais eram os mitos Que a gente tinha? A gente tinha uma mistura De mitologia cristã Com mitologia fábula Com as histórias Os contos de fadas Então aquela história Das mulheres queimadas E tudo isso E quando esses mitos retornam Eles retornam com muito mais força Porque eles Outrora Eles estavam ligados A uma ideia De politeísmo Então eram vários mitos Vários deuses Tendo as suas histórias narradas E cada um desses deuses Antagonizavam um ao outro E isso enfraquecia as histórias Com aquilo que a gente chama De Idade Média Todas as mitologias Foram submetidas Ao mito do monoteísmo A noção religiosa Do monoteísmo E essa noção religiosa Do monoteísmo Ela acabou validando Outros mitos Então perceba É muito mais complexo É muito mais profundo Porque você agora tem Uma noção Uma estrutura Uma estrutura religiosa Uma estrutura histórica E cultural Determinando toda a realidade E por detrás Dessa estrutura Mitos Muitos mitos O próprio feudalismo Se sustenta Nessa concepção De que os homens Nascem para determinadas coisas Então respondendo A sua pergunta Apesar da volta Que eu dei Embora eu volte Para o Adorno já já Sim, Lana É muito usado Mas para que eu use Essa noção De Essa noção mitológica Para enganar as pessoas Enganar aqui No sentido mais lato Eu preciso contar Com pessoas ignorantes Eu preciso contar Com pessoas crédulas Pouco céticas E que tenham facilidade Para acreditar na metafísica Pode falar, Lana É, e também Eu acho, né Que a maioria dos mitos Ele acaba sendo Acreditado pelas pessoas Por conta do medo, né Tipo Olha, se você não fizer isso Vai ter tal consequência Ruim na sua vida Sim É, tem uma questão aí Que está muito ligada A Eu já disse isso Para vocês Em uma aula no ano passado Mas eu acho que talvez Caiba aqui Que é assim Existem duas molas Que tendem a organizar E empurrar as sociedades Desorganizar e organizar as sociedades Que é o medo E a esperança Né Então, por exemplo Se você quer submeter alguém A um trabalho forçado Se você quer submeter alguém A fazer aquilo Que ela não quer fazer Ou aquilo que De algum modo Avilta a própria realidade dela Você precisa trabalhar Nessas duas áreas Nesses dois patamares Digamos assim Nesses dois espectros Que é Produzir esperança Ou produzir medo Se você for um governante A la Maquiavel Você produz os dois Você produz medo E esperança Por quê? O medo Condiciona E a esperança Faz caminhar A gente pode pensar Aqui Fazendo uma crítica Ao capitalismo Na ideia De que As pessoas dizem Assim Olha Se todo mundo Acordar cedo E trabalhar muito Todo mundo vai ter Uma condição boa De vida Será que eu posso dizer Que isso é real Mesmo Numa sociedade De classes Como a nossa Será que o cara Que nasce Cresce Reproduz E morre Pobre Ele nunca trabalhou Será que todos os homens Que morreram pobres Não eram trabalhadores Porque todos os trabalhadores Vão ficar ricos Ou vão desenvolver Uma boa condição social Isso nem sempre é verdade Tem pessoas Que trabalham muito Mas elas não conseguem Se desenvolver Porque às vezes O trabalho não é remunerado Porque ela não tem Uma condição De educação Muito boa Então São mitos De certa forma Mitos sociais Mas mitos Então a gente precisa Tomar bastante cuidado Com essa concepção De que É só fazer Que dá certo Não Depende de outros fatores É necessário Que socialmente O dinheiro Tenha valor É necessário Que você tenha Uma boa relação social É necessário Que o trabalho Mesmo o trabalho Mais humilde Seja valorizado Então Não é uma regra Que vale para todo mundo Mas as pessoas Acreditam que é Por quê? Porque existe Uma certa ignorância Cerca da própria realidade Uma certa ignorância Que nos é Muito assustadora Porque as pessoas Não têm noção Do quão complexo É a realidade E aí O mito É uma forma De simplificar Lembra que eu falei No começo da aula Que o mito fecha A filosofia abre Então Qual é o príncipe As pessoas Vou fazer uma Autoelogio aqui Mas Por que as pessoas Costumam dizer A filosofia é um negócio Que não serve para nada Porque a filosofia Ela está o tempo inteiro Reformulando Ah, isso não é isso Ah, se não é isso Então é isso Então é isso Então esse ato De reformular É um ato De humildade Diante da realidade O mito não O mito é aquilo E está acabado Está fechado Então É muito complexo Essa noção Por quê? Porque enquanto A filosofia Reformula E repensa E repensa-se As noções mitológicas Sobretudo Ancoradas No que eu disse Que é Esperança e o medo Elas Fecham Elas assustam Elas geram Uma esperança Impossível no sujeito Por isso, senhores É muito importante Ter essa noção De que Todos nós Devemos ter esperança E todos nós Devemos ter medo Medo no sentido De se auto Preservar Mas a nossa esperança Não pode ser vazia E o nosso meio Não pode ser exacerbado Se você tem esperança Que algo aconteça Você precisa fazer Por onde? Você precisa criar Condições Para que a sua esperança Se concretize E você precisa Ter noção De que Acreditar Tão somente Não basta Você precisa fazer Mais do que acreditar Você precisa Ir além Então Ah, eu quero ser médico Eu tenho fé De que eu vou passar No vestibular Não é assim Que funciona a realidade Porque você tem fé Mas o outro também tem O outro também tem O outro também tem Então Por que Deus vai te escolher E não o outro? Então Você precisa fazer A sua parte E aí Isso a gente vai chamar De uma esperança consciente É Eu espero que as coisas Aconteçam Conforme eu desejo Mas eu continuo Trabalhando Para que isso aconteça Não é O puro e simples Olhar E acreditar Vocês tomem bastante cuidado A gente ouve Muita palestra Multilacional Muita gente falando Baboseira E as pessoas falam Não Se você sonhar Você conquista Balela Balela Isso é besteira Você precisa sonhar E acordar E fazer Mas não só trabalhar Tentar encontrar Outros meios De alcançar Estudar Complexificar O seu olhar Perceber a realidade Tal como ela se manifesta Entender o que você Precisa fazer Para alcançar Certos e determinados Objetivos Porque muitas vezes Lembra que eu falei isso Numa aula presencial Muitas vezes A gente está olhando Só numa direção Quando a resposta Está em outra Então a gente precisa Aprender a abranger O olhar Olhar em todas as direções Que nos forem possíveis Para que a gente Não seja manipulado Nem pelo medo Nem pela esperança Que está presente Nos mitos Mas o que eu quero Que vocês entendam É que o mito Não é uma coisa ruim E ele também Não é uma coisa boa Quem vai atribuir Ao mito Valor É quem o vive Lembra a história Do homem que veio Trazido pelo Rio Ah, ele é um bandido Ah, ele é um herói O mito em si Ele tem o seu significado Normalmente O significado do mito Ele é moralizante Mas as interpretações Vão depender muito Uma perspectiva Então tomei bastante cuidado Para não demonizar A mitologia A mitologia Como vocês sabem Obviamente É o estudo dos mitos Mas entender que Se vocês precisassem Definir o que é o mito Vocês poderiam dizê-lo É uma narrativa Com características históricas Históricas Religiosas E que não tem Normalmente Um criador E aí a gente vai Entrar num ponto Aqui Vou passar os slides Só para não dizer Que eu não usei os slides Então a gente vai Entrar num ponto Aqui que é bastante Interessante Esse poeta Louis Aragon Ele diz o seguinte É um recorte O espírito do homem Não suporta Desordem Porque não pode Pensá-la Isso está ligado A uma ideia De cosmogonia Então quando você Não consegue dizer O que algo é Você fica extremamente Angustiado Eu vejo muito isso Na aula de filosofia Sobretudo na aula presencial Eu falo para o aluno Fala aí Explica aí E aí vocês ficam vermelhos A veia da testa sobe Começa a suar Aí olha para os lados Pedindo ajuda Socorre Eu escolho Deus Me tira daqui Por quê? Porque quando você Não consegue explicar Alguma coisa Você se sente impotente Você se sente incapaz Esse estado de impotência Esse estado de incapacidade Ele nos é perturbador Perturbador Então a gente fica perturbado Pessoal Eu estou errando As palavras Porque eu estou Me ouvindo com eco aqui Então assim Você fica angustiado Porque você não consegue Descrever E aí O Aragão está dizendo o seguinte É muito difícil Viver uma realidade Na qual você não pode explicar Imagine você Cidadã grega Lá na Grécia Antiga Olhando para o oceano E vendo aquele monte de água Para que tanta água O céu infinito A estrela solar Brilhando O que você não consegue Olhar para ela Como é que eu vou explicar Essas coisas Se eu não tenho química Se a química A química ainda não se desenvolveu Se a física ainda não se desenvolveu Se a ciência ainda não existe Se eu vivo Uma era pré-científica A tendência Segundo um pensador Chamado Ludwig Felbach Que é um autor muito importante Que a gente vai estudar No terceiro ano É que a gente Cria as narrativas Porque uma vez Que nós fomos dotados Com a capacidade De falar De narrar A realidade A gente também tem Criar realidades Então o Felbach Que é um autor Que vai influenciar Inclusive com a Marx Ele vai dizer o seguinte Ele vai dizer que Os homens Criaram Os seus deuses Nós somos Criadores de deuses É claro Senhores Felbach é um autor ateu E eu não estou aqui Botando em xeque A crença de ninguém Mas é importante Que vocês entendam Que para um autor Como ele Que é um cara Que estudou Profundamente a história A mitologia Ela é um fenômeno Da narrativa Os homens Criam seus próprios deuses E dão a esses deuses Coisas que ele próprio Não pode fazer É uma espécie De espelhamento Entendeu Então eu crio Alguma coisa Parecida comigo Mas que seja De algum modo Superior a mim Por quê? Porque as limitações Que a realidade Me impõe Elas também Me são angustiantes Então aquilo Que eu não posso Explicar De maneira Prática E definidora Eu invento Só que essa invenção Ela não é uma invenção Na tentativa de enganar Ela é uma invenção Na tentativa de explicar Daí a questão Então quando vocês Olharem Para a realidade Vocês entendam Que a mitologia É criada Como uma tentativa De definir Aquilo que outrora Era indefinível É uma tentativa De explicar Aquilo que era inexplicável Pode falar Professor É basicamente Tipo assim Quando a gente Tem um filho E a gente tem que Explicar alguma coisa Para ele Só que a gente Não pode explicar Da maneira verdadeira Porque essa pessoa É limitada O conhecimento dela É limitado A gente tem que Falar de uma forma Que essa pessoa Entenda Ótimo exemplo Lana Pensa o seguinte Lana Imagine que aquele filho Ele é a sociedade Do passado Ele é uma sociedade Antiga E aí a criança Pergunta Papai Mamãe Como são feitos Os bebês Você fala Ia agora Mamãe Como eu nasci Uma criança Com cinco anos Quatro anos Ela não está pronta Para ouvir uma explicação Da professora de biologia Se a professora de biologia Falar Essa criança Vai ficar traumatizada Para o resto da vida E aí o que acontece Então Foi assim Aí conta a história Da sementinha Aí vem lá A cegonha E traz E tal Essa história Da cegonha Ela não é uma história Falsa Ela é uma história Que dá conta De explicar O sentido E o significado Para aquela criança Naquele momento Obviamente Que à medida Em que a criança Vai crescendo Ela vai percebendo Que as coisas Vão se alterando Mas naquele momento Não tem como explicar Então O seu exemplo Lana É perfeito É exatamente isso Naquele momento As sociedades Não estavam Suficientemente Desenvolvidas No seu aspecto Científico Para serem capazes De compreender A realidade Tal como ela era Só que o que acontece Embora não houvesse A condição E a capacidade De explicar A realidade As pessoas Continuavam Querendo entender E o desejo De entender Nos faz criar De certa forma Vocês fazem isso É só pegar Meu formulário lá Às vezes vocês Inventam umas histórias Que eu nem contei No formulário Mas faz parte Do processo Faz parte do processo De aprender É que Vocês são criadores De ficção De certa forma Isso não é Uma coisa ruim É uma consequência Da capacidade De narrar Por isso que eu disse Para vocês No começo da aula Eu prefiro que você Erre tentando Do que você copie Da internet Por quê? Porque à medida Que você está tentando Você está dando Para você De maneira honesta A condição E a possibilidade De melhorar De amadurecer De ouvir Não mais a história Da cegonha Mas a história Que a biologia Vai contar A história Que a fisiologia Vai contar Então de certa forma Tem uma questão De honestidade Intelectual Que atravessa Todas essas coisas Mas senhores Só para que vocês Tenham em mente Eu trouxe algumas Definições aqui Que me parecem Bem importantes A primeira é a seguinte Tentem entender Que o mito Ele é uma tentativa De explicar A ordem do mundo E também a desordem Então todas as vezes Que o homem olhava Para o espaço Que o homem olhava Para o oceano Que o homem olhava Para os fenômenos Da natureza Ele tentava criar Uma explicação Para aquilo Porque o homem Não consegue viver Sem explicações A gente está O tempo inteiro Em busca de algo Que nos dê Sentido e significado Para as coisas Que nos aparecem E aí à medida Em que isso acontece A gente vai Tentando encontrar Ali uma explicação Minimamente plausível Então o que é um trovão O que é um raio O porquê que a terra tremeu Então é claro Quando você está Em um ambiente restrito Você de certa forma Pré-científico Você vai criar narrativas Então não é assim Puxa preciso criar Uma resposta para isso Essa resposta Aparece de modo natural Ela surge Da vivência Da própria realidade Então o Platão No Gorgias É um pouco Daquilo que eu falei No começo da aula Ele vai dizer assim Talvez essas coisas Pareçam mitos De mulheres velhas E as considerareis Com desprezo E não seria descabido Desprezá-la Se com a investigação Pudéssemos encontrar Outras coisas melhores E mais verdadeiras O Platão e o Aristóteles Eles eram críticos Dos mitos Eles criticavam Duramente os poetas Que vieram antes deles E os sofistas Que viviam na mesma época Que eles Mas o Platão Tinha a humildade De dizer Olha O mito não é uma explicação Da verdade toda Ele é uma Verdade diminuta Mas se a gente Não tem outra explicação Para dar A gente deve manter Aquela que a gente tem Aqui senhor Esse recorte De um autor Chamado Vico Um autor italiano Bem interessante Um historiador Da filosofia Bastante complexo E ele vai comparar De certo modo O mito A fábula E ele diz assim Os caracteres poéticos Nos quais consiste A essência Das fábulas Nasceram Por necessidade Natural Da incapacidade De extrair as formas E as propriedades Dos fatos Percebam Da incapacidade De extrair As formas E as propriedades Quem extrai As formas E as propriedades É a ciência Numa era Pré-científica Isso era Uma impossibilidade Por conseguinte Devia ser maneira De pensar De povos inteiros Que se encontram Em tal necessidade natural Que ocorreu Nos tempos De sua maior barbárie Outra concepção Que o Vico Vai trazer É exatamente essa A ideia De que O período De guerra O período De angústia O período De fome Faz brotar Novos mitos Por quê? Porque quando você Se vê numa situação De extremo sofrimento Você tende a procurar Uma causa Para aquilo E aí Essa busca Por uma explicação Causal Por uma relação Causal Na verdade Vai de certo modo Te empurrar Em direção A uma explicação Que caiba Pelo menos Naquele determinado momento Tem um autor Chamado Mircea Eliade É um autor Muito importante Ele talvez seja O maior mitólogo Que já existiu Pensador da ciência Da religião Pensador da filosofia Da religião O cara que escreveu Muitos livros Sobre mitos E tal E ele começa E ele traz Algumas perspectivas Do mito Que me parecem Bastante importantes Então ele diz assim O mito É uma realidade Cultural Extremamente complexa Que pode ser abordada E interpretada Em perspectivas Múltiplas E complementares O mito Conta Uma história Sagrada Relata Um acontecimento Que teve lugar No tempo Primordial O tempo Fabuloso Dos começos O mito Conta Graças Ou feitos Dos seres Sobrenaturais Uma realidade Que passou a existir Quer seja Uma realidade Total O cosmos Quer apenas Um fragmento Uma ilha Um comportamento Humano É sempre Portanto Uma narração De uma criação Descreve-se Como uma coisa Que foi produzida Como começou a existir Ou seja Vocês estão criando mitos Quando vocês Tentam definir Alguma coisa Quando vocês Tentam escrever Alguma coisa E isso acontece Em tempos Antigos Aconteceu Muitas vezes Em tempos antigos Os mitos Eles são sempre Na maioria das vezes Mas Isso é um pouco Difícil de explicar Mas Eles são sempre Sobre os começos Então por exemplo Eu tenho um mito Sobre esse aparelho O mito Sobre esse aparelho Aqui Ele Passa a existir E ele se configura Historicamente Daqui a dois anos Quando eu for Querer recontar Uma história Sobre esse aparelho Que não é aquela história Eu vou ser obrigado A contar um novo começo Então os mitos Eles estão sempre Atrelados ao começo Por que? Por que um começo? Em um certo sentido Porque o mito É sempre uma história Totalizante A ciência Explica a parte Então a ciência Explica o átomo O mito Explica o início Então quando você Vai lá estudar a ciência Você vai lá estudar Big Bang E a energia A energia se condensou E explodiu Aí você vai estudar A mitologia No início Criou o Deus Os céus E a terra Percebam Percebam Ninguém está falando De energia Ninguém está falando De areia estelar De pó estelar Está falando De uma coisa maior Então o mito Como ele se fecha A si mesmo Ele sempre explica Algo maior E a ciência Sempre descreve Então a ciência Afunila Ela vai em direção Ao átomo A menor parte O mito Ele se abre Ele se abre Explica E se fecha A ciência Se afunila E se abre É um movimento De quanto mais Você entende Mais complexo Fica Na ciência Na mitologia Entendeu Entendi Beleza Parte para outra E aí outra coisa Importante com relação A mitologia É que a mitologia Está sempre tentando Explicar Como eu falei No início E o cosmos O que é o cosmos? O cosmos É a ordem De tudo Então essa ordem Subjacente Que dá a nós A sensação De que algumas coisas Estão organizadas E que outras coisas Estão desorganizadas Elas estão ligadas A nosso Logos Ao nosso modo Ao modo como nós Vemos a própria realidade Então é mais sobre Como a gente vê Do que sobre Como é Professor O que você está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte O organizado E o desorganizado São sintomas Da impressão Que nós temos Do mundo Então por exemplo Você vê Sei lá Uma coisa Desorganizada E você vê Uma coisa organizada Como é que você sabe O que é o organizado E o desorganizado? Isso é um sintoma Do modo como você pensa Lembra que eu falei Numa aula Que o seu cérebro Ele é um organizador? Então você está o tempo inteiro Buscando uma certa lógica Porque a medida em que Se organiza Se explica E você quer entender Então algo desorganizado Não pode ser explicado Com facilidade Então a gente tende a organizar Para tentar definir E explicar E o Mirce Oi Pode falar Mas existem pessoas Que a ordem dela É a própria bagunça Ela se sente Bem ali naquele lugar Naquela desordem Que ela está ali Então a ordem dela É o próprio caos Ela se sente bem Exatamente Exatamente Bruna Você é assim Bruna? Não professor Eu prefiro Para mim estudar Assim mesmo Eu gosto de tudo Organizado assim Para mim me sentir Para mim me sentir bem Olha Se eu pudesse mostrar Minha mesa Para vocês aqui A minha ordem É o caos Olha o exemplo Professor Tiga Por exemplo Quando você explica Por exemplo Para mim Para mim Eu consigo mais entender Quando a lousa Está toda bagunçada Do que Quando a lousa Igual na sua aula Você viu como é que eu faço Na sua aula Eu marco o que mais me interessa Porque você vai bagunçando tudo E tipo Matemática Essas coisas que bagunça É mais fácil de entender Agora essas coisas Que é tudo certo Um do lado do outro Eu não consigo Por incrível que pareça É verdade É E é muito louco Porque às vezes Eu pego o caderno de vocês Para olhar Eu olho E falo Meu Mas não foi assim Que eu coloquei na lousa Mas por quê? Porque vocês Cada um É só colocar o que a gente Entendeu Exatamente Cada um de vocês Tem um modo de organizar O próprio mundo Tem gente que coloca Tem gente que faz Quadrinho conceitual Tem gente que coloca Por tópicos Tem gente que copia Minha lousa Isso é um modo De organizar o mundo E isso senhoras e senhoras Quem copia Sua lousa É gênio Obrigado E assim De certo modo É o jeito que vocês entendem Então Eu estou dando uma forçada No conceito Mas vocês estão criando Uma narrativa Para vocês Eu apresento A narrativa na lousa Toda bem organizada Como vocês bem sabem Maravilhosamente organizada E quando vocês vão Transfigurar Quando vocês vão Converter aquilo Para a maneira Como vocês veem aquilo Vocês fazem Do jeito de vocês Como a Kézia diz Como a Bruna diz Como a Jabilia diz De modo a Organizar Então se você olhar O seu caderno Você entende Se você olhar A minha lousa No começo da aula E acompanhar Beleza Agora imagine Vocês chegam na minha sala E a minha lousa Está pronta Meu que é isso O que aconteceu aqui Uma guerra Uma batida de trem Então de certo modo Existe uma lógica Existe uma lógica Organizadora Imagine o seguinte Vocês estão lá Há 5 mil anos atrás Há 4 mil anos atrás Vocês precisam Explicar a realidade O que vocês vão fazer? Cada um de vocês Vai criar uma ordem Cada um de vocês Vai criar uma explicação Mas não é uma explicação Ah eu vou criar É uma explicação Que é natural Do modo de ser Então à medida que se é Se cria Porque ser É criar Todo mundo que existe Cria alguma coisa Pode ser uma coisa simples Pode ser uma coisa complexa Mas nesse sentido Senhores Nós somos parecidos Com os deuses À medida que você consegue Criar um desenho Você consegue criar Uma música Uma poesia Que não existia Você também tem Se você é cristão Uma das características Do Deus criador Se você não é cristão Você tem a sua mente Como um poder Formidável Mas de um jeito Ou de outro Vocês também São criadores Olha que maravilhoso Vocês tem um atributo Que é dado Normalmente aos deuses Algo que é Normalmente Atribuído aos deuses Eu só preciso dizer Uma coisa pra vocês Pode falar Pode falar Eu tenho uma dúvida Como é que posso formular Cria sua narrativa Pensando assim O raciocínio De que a gente tem que Duvidar de tudo E de todos Sobre todas as coisas Pensando nesse raciocínio A gente tem até que duvidar Do próprio professor Que estudou aquele assunto E confiar no que ele está dizendo Maravilhoso isso Meu sonho É, na verdade assim Existem algumas premissas Bruna Sua pergunta é maravilhosa Existem algumas premissas Que são a seguinte Se você perguntar a hora Pra uma pessoa na rua Ela não vai te mentir Porque não existe Nenhuma razão Pra ela Mentir pra você Na pergunta Que horas são Aí é tipo Sei lá Meio dia A pessoa fala Ah, uma hora da tarde Pra que ela vai fazer isso Não existe Parte-se do pressuposto Que todo mundo age com bom senso Logo, ninguém vai mentir Gratuitamente pra ninguém Então, obviamente O professor Quando ele vem da aula Tipo eu Assim, que sou muito bom Acima da média Um cara top Super modesto E humilde também A tendência é que Eu não vá mentir pra vocês Óbvio Só que o que vocês Precisam considerar Quando eu venho da aula aqui Que eu sou uma pessoa Como eu sou uma pessoa Eu não consigo dar conta do todo Quando eu vou dar aula pra vocês Eu sou obrigado A fazer escolhas Então, por exemplo A aula de hoje Ela tá baseada Num pensador chamado Mircea Eliade Num livro dele sobre os mitos Que é incrível Um livro incrível dele E ela tá baseada também Num recorte Da Secretaria da Educação Do Estado do Paraná Que pra mim É a melhor Secretaria da Educação Do Brasil E a minha formação Vem de lá também Então Tem uma certa afinidade E aí o que acontece Então eu tô usando aqui Nietzsche Felba Os autores que eu citei Platão Tô usando vários autores Cada um deles Tem uma perspectiva Tem um olhar E tal Só que o que acontece Bruna É um recorte A minha aula É um recorte Do que é a mitologia Se a gente fosse estudar O mito Como conceito A gente passaria Sei lá Um ano Dois anos estudando E não ia acabar A gente só ia estar Mais letrado No tema Você entende? Então assim De certo modo Essa aula Ela é só uma apresentação Tipo assim Eu apresento pra vocês Um conceito Vocês absorvem o conceito Assimilam o conceito Quando vocês estiverem Diante do problema Novamente Vocês já estão Com os anticorpos É uma espécie de vacina Eu crio ali Na mente de vocês Um arquétipo Sistemático Eu sou fera nisso Eu tenho certeza Que vocês Quando estão em casa Acontece alguma coisa Vem Nossa Professor de filosofia Quando vocês estão Vendo alguma coisa Putz Isso é aula de filosofia Por quê? Eu sou especialista nisso Então eu crio Um arquétipo Eu crio um sistema Uma espécie de anticorpo Na sua mente E aí quando você Estiver diante daquilo Você vai Putz Só que você não vai Ser um especialista No tema Tendo uma ou duas aulas Sobre o tema No ensino médio inteiro Por quê? Porque é um recorte Então respondendo A sua pergunta Você tem que duvidar muito Você tem que duvidar muito De tudo que eu disse aqui Professor Diga E parando pra pensar Eu acho que a gente Nunca vai conseguir Ser 100% absoluto Em tudo, né? Sim A gente nunca vai conseguir Saber de toda a verdade Isso e aquilo Sim, sim, Lana Exatamente É isso que eu tô tratando Então, por exemplo Quando eu venho E apresento pra vocês Um tema Eu tô fazendo um recorte É claro que é um recorte Muito bom Porque eu sou fera Nisso Mas é um recorte Outro professor Poderia fazer um outro recorte O professor poderia Fazer um recorte Da postila Caderno do aluno Pra vocês Três páginas ali Matou É um recorte De certo modo Cada professor tem o seu modo De dar aula E de recortar Mas o que é importante Que vocês entendam É que todas as aulas Todas As minhas Todas as aulas Que vocês tiverem Até o fim da vida De vocês Sempre serão recortes Da realidade Porque é o que a Lana Falou Não tem como saber tudo E não tem como explicar Tudo em poucas aulas Mesmo que vocês Passem a vida Por exemplo O Platão Você já fala, Lana O Platão Que é um autor Topzeira A Lana está até lendo Alguma coisa dele Pelo que eu me lembro O Aristóteles O Nietzsche O Kant Ou o autor da ciência Qualquer que seja Ou o autor da matemática Você pode Passar a vida inteira Estudando o cara Entender o cara Chegar no fim da vida Pensar Tá tudo errado Não era bem isso Que ele quis dizer Isso é muito doido Porque não existe garantia Pode falar, Lana Então, isso que eu ia falar Tipo assim O que garante Que aquilo que você estudou Também não foi um recorte Entendeu? Que maravilha Ótima pergunta Ó Pensa o seguinte, Lana Pra você Acreditar que algo É verdadeiro Vai ficar um pouco pesado Que eu vou dizer aqui agora Tá? Pra você Acreditar Que algo que você viu E aprendeu É verdadeiro Você primeiro Precisa acreditar Que a sua capacidade Racional Dá conta De abarcar A própria realidade Isso quer dizer Isso quer dizer o seguinte Que você precisa Acreditar Que você é capaz De discernir De interpretar E de compreender Uma realidade Que é muito mais complexa Do que a sua mente Então por exemplo Quando você vê uma coisa E diz Isso é isso E aí você percebe Que isso não é aquilo A sua mente falhou Seus sentidos te enganaram Ou a sua mente te enganou Quando o professor fala assim Ah, todo mundo sabe Que 66 mais 44 é 100 É óbvio que 66 mais 44 é 100 Não é? Aí você fala Não, professor É 110 Fala Nossa, mano Achei que era 100 Então De certa forma A nossa mente nos engana Diariamente Porque quando você está julgando O seu julgamento é verdadeiro Naquele instante Porque você está acreditando Que a sua capacidade de julgar É real Então a razão Logos Que a gente está idolatrando aqui Ele também é um fenômeno da crença Eu preciso acreditar Que é esse tom certo Bom, eu vou dar um exemplo pra vocês Que o Chesterton dá O Chesterton é um emprestador inglês Ele disse o seguinte O louco É o homem Que acredita Que tem razão Acerca de todas as coisas Então o louco É o homem que acredita Na razão Sem duvidar jamais dela E por que ele é louco? Porque se ele se achar um rei Pra ele Ele é um rei Se ele se achar um Deus Pra ele Ele é um Deus Por quê? Porque é uma razão Em si mesmada É uma razão Voltada pra si mesmo É uma razão Fechada em si mesmo Então De certo modo É o homem Acreditando Na própria Crença racional dele Então Quando você pergunta Bruna Se nós devemos duvidar De tudo E aí Mora o perigo A gente precisa tomar cuidado Com essa ideia De ser um cético total Ninguém é cético total A gente acredita Em muitas coisas Mas a ideia Aqui Bruna É acreditar De maneira Prudente Acreditar De maneira Plausível Acreditar De forma Que Eu não seja O chato Do rolê Ficar duvidando De tudo O tempo inteiro Mas que eu tenha A capacidade E a condição Caso alguém me pergunte De justificar A minha crença E a crença Aqui não é a crença No sentido de fé É crença No sentido De justificação Justificar Aquilo em que Acredito Mesmo que isso Seja um objeto Da minha própria razão Tem uma Tem uma pergunta No chat aqui Da Bruno Oliveira Professor O senhor já assistiu Lucy? Já Aquela garota Que absorveu uma droga E conseguiu utilizar Praticamente todo o cérebro Já sim É muito legal Eu gosto muito desse filme Acho que o fim É um pouco estranho Mas o filme É maravilhoso A ideia De que a mente É muito mais poderosa Do que a gente Tem a conta de ccb Do que a gente Tem a capacidade De usar Eu fico imaginando Se a gente Treinasse a nossa mente Como a gente Tende a treinar Os outros sentidos Como que você Treina o seu paladar? Todo dia você come Todo dia você vai lá E come uma coisa diferente Você fala Se é gostoso Se é ruim Isso é bom Isso é ruim Sua visão Olhando as belezas Do mundo Olhando aquilo Que é feio No mundo Segundo a sua percepção O seu olfato A mesma coisa Mas se a gente Além de treinar Os nossos sentidos A gente treinasse Todo dia O nosso cérebro Criando desafios Criando coisas difíceis E fôssemos Aumentando o grau De dificuldade A tendência A tendência O nosso cérebro O nosso cérebro Esteira para correr A esteira para correr É acreditar que a sua razão Que tem uma lâmpada Normalmente um criador E consequentada E consequentemente Modificada Articulada E sistematizada Por Exíldo E Homero E pelos Rapsodos E mitógrafos O que ele está dizendo aqui? O que o Elias está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte Essas mitologias Estruturadas Como a nórdica Os vikings A nórdica A grega A hebraica A indiana Elas foram recontadas E contadas tantas vezes E foram tão submetidas À razão No processo descritivo Que elas se tornaram mitologias Complexas demais Então qual que é a saída Que ele encontra? Ele diz um negócio Muito legal Ele diz assim Você quer entender O poder real de um mito? E você quer entender A influência real de um mito? Visite as tribos Ele vai dizer As tribos mais afastadas Dos povos mais afastados Eles continuam tendo A sua realidade Transfigurada pela mitologia Então ele vai dizer Que um estudante Um antropólogo Um sociólogo Um filósofo Alguém que quer entender O poder do mito De fato Se ele o quiser Ele precisa visitar Esses povos mais afastados Porque esses povos antigos Segundo o Mircea Lied Eles reconfiguraram demais Os mitos E tornaram esses mitos Submeteram esses mitos De modo tão complexo À razão Que esses mitos Eles passaram a não ser Não ter essencialmente Aquilo que o mito tem E aí para finalizar Mais um recorte dele aqui Eu vou mandar esses slides Para vocês Dizem-se assim Os mitos Efetivamente Narram Não apenas a origem Do mundo Dos animais Das plantas E do homem Mas também De todos os acontecimentos Primordiais Em consequência Dos quais O homem se converteu No que é hoje O ser mortal Sexuado Organizado em sociedade Obrigado a trabalhar Para viver E trabalhando De acordo Com determinadas regras Se o mundo existe Se o homem existe É porque os entes Sobrenaturais Desenvolveram Uma atitude criadora No princípio O que ele está dizendo? Essa é uma concepção Ligada a uma noção alemã Os alemães Eles acreditam Que a ciência Ela não é também Como a filosofia Uma superação do mito Eles acreditam Que o mito Na verdade Ele é criado Pelas Desculpa A ciência é criada Pelas angústias Que a ciência Que a mitologia produz Então os mitos Produzem uma angústia Porque são uma espécie De narrativa incompleta E a ciência Na tentativa De reorganizar Essa realidade Vai lá e explica Como a coisa realmente é Porque o mito Não deu conta Esse é um ponto O outro ponto Que aí Voltando para a escola De Frankfurt Que eu falei lá No meio da aula Com a Dorne Rockheimer A ideia de que No iluminismo O homem A razão Ela sobrepujou A realidade Ela superou A mitologia Nascida na Idade Média E ela se tornou Em si mesma Algo muito poderoso Só que Olha que louco Olha que louco Os caras vão dizer Presta atenção Ele vai dizer Só que A superação Que a razão Produziu Sob o mito Transformou a razão Em algo perigoso Também Por quê? Porque a razão Criou para si mesma Uma mitologia De que só a razão Dá conta da realidade Olha que negócio complexo E se só a razão Dá conta da realidade Então Essa razão Que dá conta da realidade Pode ser instrumentalizada Isso quer dizer o seguinte Senhores Olha que coisa complexa Que Os homens Que se submeteram Por exemplo Ao nazismo Eles eram Homens Racionais Que não usavam A razão Para entender A complexidade Do mundo Por quê? Porque a razão Se transformou Mitologicamente Num instrumento De opressão E num instrumento De controle Olha que doido isso A ideia de que A razão Quando houve O iluminismo Houve uma ruptura Entre a razão E a E a E a mitologia Da idade média Só que essa ruptura Deu à razão Tanto poder Que ela criou Sobre si mesma Uma espécie de mitologia Na qual Ela a razão É a toda poderosa Se ela é a toda poderosa Tudo que ela faz É bom Tudo que ela faz É ótimo Tudo que ela faz É necessário Daí a gente teve O positivismo Do conter Lembra a aula lá? Período teológico Período metafísico Período descritivo Período científico Então a gente teve O positivismo Lembra? Ordem e progresso Bandeira brasileira Influência no positivismo E a gente teve Fenômenos por exemplo Como o nazismo Que é o uso Instrumental da razão Como assim professor? Vamos usar a razão Para exterminar O povo judeu Então eles criaram A solução final ali É um instrumento racional Como que faz? Cria um lugar Cria uma câmara de gás Coloca um monte de gente Lá dentro e mata Um ato Extremamente racional Só que a palavra Racional aqui Não é racional No sentido de Pensou E entendeu Que era certo Que era errado É racional no sentido De usou a razão Como um instrumento Para o mal E aí está a complexidade Da coisa Porque Pós-iluminismo A razão se tornou Um instrumento De si mesma E aí a gente tem Um fenômeno Que a gente vê hoje Sobretudo hoje De homens que trabalham Loucamente Desesperadamente Sem parar para pensar Na sua própria realidade Então percebam Senhores A razão se tornou Ela mesma Uma espécie de mito Pode falar Lana É Tipo assim Professor Eles usaram A razão Usaram a verdade Em favor deles Tipo assim Usaram a verdade Para fazer algo ruim Exatamente Exatamente A ideia De que Eles transformaram A razão Num instrumento Da barbárie Num instrumento Da maldade Então A gente está Na Alemanha A Alemanha está Destruída O que a gente faz Para a Alemanha Voltar a crescer Vamos pensar Olha só Vamos pensar Ah já sei Vamos tirar Aqueles povos Que estão Atrapalhando O crescimento Do nosso país Isso é racional? Não Obviamente que não É um ato abjeto Só que Quando eles fizeram Eles usaram A razão instrumental Uma certa lógica Maldosa É o que você falou Lana Usar A inteligência Para o mal Isso é Usar a inteligência Para o mal Então A superação Do mito Ela é Uma superação Perigosa Porque quando A razão Passa a acreditar Que só ela É a expressão Para todas as coisas Ela pode se tornar Um instrumento Da barbárie Bomba atômica Guerra É tudo Processo racional Você tem lá Arma química Para fazer arma química Você não usa ciência? Óbvio que usa ciência Para produzir um avião Que atira bomba Você não usa ciência? Óbvio A bomba atômica A ciência Só que essa É uma razão instrumental Então a ideia De que a gente Superou a mitologia Entramos na era das luzes Na era da razão Só que essa superação Da razão E da mitologia Transformou a razão Num mito de si mesma Ela se ensimesmou E se transformou Num aparelho Perigoso E mortal De tortura E barbárie Que é aquilo que a gente Viu nos últimos Nos últimas décadas Principalmente no século XX Bom, senhores Era essa a ideia De hoje Eu sei que foi uma aula Um pouco mais complexa Uma aula um pouco mais estendida Eu achei que ia ser Uma aula mais curta Mas não foi Mas eu preciso que vocês Entendam que Assim No primeiro momento Que O que é primordial Aqui É que o mito Ele foi Ele é uma A filosofia É uma saída do mito Mas ela também Submete o mito A sua própria razão E que Sair do mito E entrar no período Da ciência Como os homens Do passado Imaginaram Não garantiu nada As pessoas falam Não, quando a gente Largar a religião Quando a gente Largar a mitologia E entrar na era da razão Tudo vai ser melhor Não é verdade Porque tudo que aconteceu Depois Sobretudo do período Minista Embora o iluminismo Ter trazido coisas Muito boas Muito boas Como a democracia O poder dos soberanos E tal Também trouxe problemas Como o uso instrumental Da razão Para a barbárie Morte por bomba atômica Morte por câmara de gás Morte por vários meios Ataques químicos E tudo mais Então Nem sempre A razão É sinal De coerência De prudência De bom tom Tudo bem, senhores? Foi um prazer estar com vocês Se vocês tiverem algum questionamento Façam agora Se não tiverem Valeu pela aula Eu sei que foi uma aula Um pouco mais conceitual Mas vão se acostumando Porque O nome disso É segundo ano E foi um prazer Estar com vocês Tá bom? Alguém tem algum questionamento Alguma dúvida Todo mundo colocou o nome No chat Todo mundo Tranquilo Então, senhores Se eu pulei alguma mensagem Me perdoem Acho que não Espero que todos Tenham um ótimo Restinho de tarde Foi um prazer Estar com vocês Nessa tarde De terça-feira Como sempre Como normalmente é Vou cessar a gravação Fiquem todos com Deus Tchau, professor